Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu trago algumas ideias aí, espero que esteja de alguma forma ajudando você, tá bom? Sexta-feira é dia do que pessoal? É isso mesmo, dia dos namorados. Mas como podemos curtir o dia dos namorados? Em plena quarentena, não podemos ir ao cinema, não podemos ir a um restaurante, não podemos passear, não podemos ir numa loja para escolher um presente. Na verdade, supostamente, não podemos fazer nada, certo? Não, errado. Nós temos algumas ideias, espero que vocês gostem, tá bom? Se você gostar, deixa aí o seu like, tá bom? Você que está chegando aqui, é novo nosso canal, não se esquece de escrever. Se você tem alguma ideia que é legal, pessoal, não esquece não, deixa aí nos comentários para que todos os amigos ao lerem, eles possam ter ideia do que fazer, de algumas ideias legais para que possam colocar em prática. Tudo bem? Então, bora lá! Se você não pode ir ao cinema, traga o cinema para a sua casa, pegue aí no cantinho da sua sala, coloque pipoca, coloque alguns docinhos, coloque um suco ou refrigerante, tudo aquilo que nós temos lá no cinema, né? Que é confortável, que é aconchegante, que você possa estar juntinho da pessoa amada. E assistam um filme juntos. Talvez você vai me dizer, Cátia, como assim? Tipo, você esqueceu? Estamos em quarentena, as crianças todas em casa. É verdade, eu não esqueci, não. Olha só, você pode esperar as crianças dormirem, porque no outro dia é sábado, dia é descanso, você vai poder acordar um pouquinho mais tarde. Ou, se não dá para esperar as crianças dormir, que o seu esposo vai trabalhar, ou porque não dá mesmo, você faz o quê? Coloque um filme, deixe as crianças também assistindo, dá lá as pipoquinhas para as crianças, elas vão comer a pipoquinha, ficar quietinhas, e você vai estar perto do seu marido, ou do seu namorado, da pessoa que você ama. O importante é, nesse dia, vocês ficarem juntinhos, né? E a outra ideia que a gente tem é, não podemos ir ao restaurante. Traga o restaurante para a sua casa. Bom, você pode ser a cozinheira ou cozinheiro neste dia, ou você pode pedir uma comida pelo aplicativo, aí você vai ver o que o seu marido, o que a sua esposa gosta, e você pede que eles entregam na sua casa, tá bom? E aí você pode estar montando uma mesa bem bonitinha, né? Coloca lá talheres, coloca lá o seu prato, o seu copinho, coloca lá uma jarrinha de suco, prepara o especial, para que esse dia seja especial. A outra dica que eu tenho para você é, não tem como fazer um jantar romântico, porque as crianças também estão em casa. Deixe com que as crianças participem também, mas que o seu esposo, ou que o seu namorado, que a sua esposa ou namorada sinta que aquele carinho é para ele, ou para ela, no dia dos namorados, tá bom? E a outra dica que eu tenho para você é, você pode montar lá no seu quarto, você mesmo pode fazer, você faz lá os coraçõezinhos, escreve eu te amo, coloca foto lá no seu quarto, escreve uma cartinha de amor, coloca lá um chocolate, um bombonzinho lá para ele ou para ela, só para demonstrar o carinho, já que a gente não pode sair e está fazendo coisas grandes, então a gente vai fazer as coisas pequenas, mas que vão representar muito na vida de quem está recebendo, tá bom? A outra dica que eu tenho para você aqui é, você pode estar fazendo o presente para essa pessoa, que acaba saindo baratinho, que não é nada caro, como? Escreve uma cartinha, faz tempo talvez que você não escreve aí, um versinho, faz tempo que você talvez aí não é romântico, não dá um cartão de presente, faça você mesmo o seu próprio cartão, escreva lá que você ama, coloque lá um chocolatinho, um bombom junto e presenteia essa pessoa que você ama, é um gesto pequeno? É, é um gesto simples? É, mas que vai representar muito, muito, muito para a pessoa que vai receber, tá bom? Agora, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se você tem alguma outra ideia aí que você possa estar compartilhando, colocando, coloca aí nos nossos comentários, para que todas as pessoas que chegarem aqui possam ter algumas ideias, até porque dia dos namorados já é logo sexta-feira, né? Então, vamos lá, pessoal, ajudar os demais para que eles tenham ideia, para que esse dia seja especial. Dia dos namorados pode ser todos os dias? Sim, óbvio, pode, mas se tem uma data no calendário, bora comemorar juntos, né? Eu espero que você tenha gostado, tá bom? No próximo vídeo, eu vou estar fazendo aqui uma caixa de presente e eu espero você para poder estar acompanhando, para que você possa aprender, para que você possa presentear a pessoa que você ama com algo feito por você mesmo, tá bom? Eu espero você no próximo vídeo, um grande beijo a todos, tchau, pessoal!